Mas é porque assim, ela nem sabe, ela nem sabe o que é que ela vai, a surpresa que ela vai ter no final. Olá meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, viu? Hoje eu tô aqui no sítio Eva Moura, na casa da minha com Marsocorra, junto com os gatos. Tô chegando aqui na casa de minha com Marsocorra, né gente? Sítio Eva Moura é município de Curral Novo, né? Hoje eu tô aqui, mas minha com Mar Terezinha, minha irmã, né? Gente, hoje nós estamos chegando aqui pra nós subir, ó aqui já tem tudo, água, merenda, tudo pra nós subir a serra, né com Mar? É, se Deus quiser. Hoje vai ter, sai muitas histórias do tempo que nós subia pra Serra Pé, com uma cabaça d'água na cabeça, né? E aqui, vou chegar aqui na casa de com Marsocorra. Olá com Mar, tudo bem? Olá, tá tudo bom. Pois agora, vamos fazer um cafezinho pra nós tomar. Ainda vai fazer pra nós poder ir? É, mas fazer. É ligeiro, né? Pois é com Mar, mas peraí, deixa eu te procurar, né? Que eu sei, mas o pessoal precisa saber. Essa casa é tua? É não, minha filha. É emprestada, né? Que é da tua cunhada, né? É, aí primeiro de que tudo, eu ando no futuro do café, deixa eu te entrevistar logo, pro pessoal saber, viu? É, porque nós nascemos, se criamos juntas, eu te conheço, desde que tu nasceu, né? Conheço a tua luta, conheço a tua garra. Tu é casada? Sou casada. É casada, né? É. Tem, tem quantos filhos? Tenho dois. Dois filhos, né? Gente, aliás, um é meu afilhado, né? É. O filho mais velho, meu afilhado de batismo. Nós somos comadre, porque eu sou madrinha de Josiel, né? E, então, comadre, pode falar aí, o que tu ia falar. Pois é, comadre, pois eu, pois aqui não é minha, a casa, mas é de uma cunhada minha. Mas eu tenho fé em Deus que eu nem devo morar numa minha ainda, né? Se Deus quiser. Porque você sabe, tinha aqui, quando eu casei, vim, mas sempre o pai dos filhos gostou de beber o outro. Beber o outro, né? Então, trabalhou, né, comadre, mas... Trabalho, trabalha mais, né? Mas aí eu sempre queria viver num canto mais certo, que a gente, quando vai ficando mais cansada, cansada, né? É, verdade, comadre. Tem que ter uma comportação ali, né? É, pois é. E os homens não é que nem as mulheres. Não é não, minha filha. Mais fraquecida. E eu mesmo já sou de uma. Mas aí eu, aí é por isso que eu devo arrumar. Pois é, minha filha. Chegar muito sede, deixando suas obrigações. Ah, meu Deus. É assim mesmo. É, mas é um prazer estar aqui com você. Você sabe que sempre, né, a gente tem muita história pra contar, né? Sempre quando a gente se encontra, vai relembrar os tempos. E hoje nós vamos contar uma história muito interessante, gente. Nós vamos pra serra, né? Pois é, vamos pra serra. Eu vou mostrar como é que essa pessoa bebe o dia a dia dela, gente. Olha só, viu? Então, comadre, socorra, vai fazer o café. Eu posso mostrar a casa. Que não é tua, mas é como você bebe aqui, né? Não é, já tem um tempinho de bebe por aqui. Comadre, se quais anos tem de casada, né? Tem uns 20 anos. 20 anos de casada, né? Uns 23, 23 anos. É, 23 anos, porém, assim. Mas sempre a minha vida é assim, né? É. Quem conhece ela aqui... Fracassada de vida, tanta despreocupação de pai e de filho. É assim, é minha filha. Não é muito, não é muito... Gente, não é assim, uma vida muito legal que ela... Se ela não fosse tão guerreira, tão lutadora, acho que ela já vivia, talvez, com a depressão, uma coisa assim. Porque, com mais socorro, ela não tem uma vida fácil, viu? É, mas uma coisa que ela é, é muito trabalhadeira, guerreira. Ela amanhece o dia, assim, já no jeito de ir pra roça. E nós vamos já subir pra serra. Minha preocupação é só subir aquela ladeira. Tem bem uns 4 horas, né? E foi. Todo dia é essa luta. É, chamar no filho pra poder ser que viva pro trabalho, né? É bem. E aí, graças a Deus, tá trabalhando, né, Kumara? Pois é, pra ver se não perde o trabalho. Pra ver se arruma, é do pão de cada dia, né? É, que já tem a mulherzinha também, né? Já tem essa pessoa, essa pessoa aí, uma mulherzinha com ele, e aí tem que... É, pois é, Kumara. Tem que lutar, tem que ir, porque... Eu não tenho condições de dar, né? É. Eles já são arraia adulta da terra pra trabalhar e se interessar. Pois é, pois então é isso aí, Kumara. Ela passa o dia, gente, na serra, né? Que nós vamos mostrar aí como que é... Por que que ela não fica na serra? Porque lá na serra não tem água. Todo dia ela tem que descer pro sertão e... Pra poder subir com água. Ó, gente. Kumara, você faz o café, o almoço, a janta, tudo aí. É. Tu tem fogão a gás? É, não tenho não, minha filha. Muitos dias, tu já me disse que muitos dias cozinha só o feijão e come, né? Kumara, com farinha, porque não dá tempo nem fazer outra coisa. Não, não dá não. Graças a Deus, gente, ela tem. Ela tem o que comer. Ela é guerreira, sabe? A feirinha dela, ela tem, né? Mas aí, a situação é essa aqui. Por quê? Aqui é muito difícil, viu? Muito difícil. Aqui é das coisinhas antigas, mais antigas. Mais antigas. Kumara, aí foi quando tu casou, tu já tinha, não? Ah, não, não era tu, não. Essa aí, não. Era da sogra. Era da sogra. Mas eu não tenho, não. Gente do céu, olha o que tem aqui, uma galinha. Kumara, e essa galinha tá pondo aí, é? É, pondo aí, é também que chocando aí. Porque onde põe só quer tá naquele lugar, né? Eu sei. E a gente... Uma coisa que tu cria muito aqui é galinha, né, Kumara? Graças a Deus. Eu cria umas galinhas assim ali. Mas aí, Kumara, a gente não tem, não pode criar muito não, né? É mesmo, né? Um pouquinho de mil, mas... Mil tá caro, Kumara. É, tá caro. Mas aí a gente vai... Vai se virando, né? Vai ajeitando uma coisa e outra e sempre vai dando certo. Gente, aqui... É, acho que ainda foi a sogra dela, que já faz tempo que faleceu, que começou a levantar, mas aí não levantou, né? Mas uma partezinha da casa, né? E o esposo de Kumara Socorro tem uma casinha lá em cima, né? Mas aí, tá assim. Não precisa a gente entrar em detalhes, mas a vida é bem sofrida, né, Kumara Socorro? É, não é muito fácil não. É. E aqui é onde ela mora, viu? E assim, nós vamos subir pra serra. Agora mesmo, minha gente, que minha preocupação é essa. Nunca mais eu subi. Olha, gente, os terreiros é limpinho. Sabe, tudo assim, simplesinho, mas tudo organizadinho, sabe? Porque ela não tem preguiça. Aqui na região, todo mundo conhece Kumara Socorro, Rodrigo. Pode procurar aí, que todo mundo conhece, viu? Pois é, agora vamos tomar um cafezinho aqui, rapidinho, né? Pra nós subir pra serra. Só é quente. É. E é longe. Tá uma ventania hoje, Kumara. Né? Tá uma ventania. Pois é. Dê logo a com a Terezinha, que nós vamos conversando mais, enquanto eu mostro mais com a Terezinha. Aqui nós já vamos levando, né? Com a Terezinha o bolo. E agora já vamos comer, comer um pouco de café pra nós poder subir a serra, né? Sim. Pois então é isso aí, gente. Vou pausar pra nós poder tomar café, né? Kumara Socorro. Gente, terá muita gente aí afora que vai dizer, isso não é verdade. Não tem ninguém que ainda viva num mundo desse jeito. Gente, quer dizer, ela tem uma casinha, né? Kumara Socorro, lá na Nascente, né? Que nem todo mundo sabe. Quem te conhece sabe. Mas aí, jamais ela vai morar pro lado de lá, né? Ela mora aqui. A vontade dela é de construir por aqui, né? Se Deus quiser. Mas isso não te preocupa nada, né, Kumara? Aqui, viver desse jeito, né? Você tem energia elétrica aqui? Eu não. Tem energia solar? Não. Não tem. Eu não. Se no dia que não tem nem gás, nem óleo ali, a gente fica no pardo. Oh, meu Deus. Fica no escuro, Kumara. É sério mesmo? Tu acostuma com essa coisa? É sério mesmo, né? Eu. Ah, meu Deus. Kumara, nós já vivemos... Mas a gente vai ficar assim meio cumprida. É assim. Porque você nunca viveu onde tem energia, né? Mas se tu já tivesse morado onde tem energia, não acostumar mais na vida dessa aqui, não. Sem energia, não, sabe? Internet, Deus me livre, né? Eu não acho nada difícil. Eu não acho nada difícil. É mesmo, gente. Gente, quem mora aqui, quem conhece o Massa Corpo Torocano, sabe que isso aqui é uma realidade. Eu não estou inventando uma história, uma conversa. Jamais eu ia sair lá do meu lugar para vir aqui mostrar a história de se não fosse real. Mas é porque, assim, ela nem sabe o que é a surpresa que ela vai ter no final. Aqui também era um fogãozinho. Ah, que nem tu falou. Aí caiu, né? Aí, parei. Um dia eu fui para a Serra Patragão, eu cheguei e já escurecei. Aí foi, tinha caído do fogão, quebrou a chapa e quebrou o fogão. Aí fui, aí estava um monte, né? Eu sei. Tirou e nunca teve tempo. Não fiz mais, não. Estou com esperança em Deus fazer outro. Tu vai fazer outro, né? Ah, é, em outro canto. Então, tá bom. Enquanto vida, esperança, né? É verdade. E uma coisa que você não faz é parar, né? Como é, Socorro? Paro não, minha filha. Gente, é uma história muito interessante, assim, que eu... Eu não paro não. Eu dou, graças a Deus, quando eu amanheço o dia, quando os galas começam a cantar, eu hoje eu estou me ajeitando para vir no bairro, eu lavo um trem, faço uma coisa, aí se for para subir para a serra eu já estou pensando, vou e subo mesmo, quando chego lá ainda vou é lavar um trem, alguma coisa para botar no feijão, não for para poder ir para a roça para trabalhar, alertando os filhos, é desse jeito, e a minha vida vem de longe, é desse jeito mesmo, melhor sabe Deus, vem de longe desse jeitinho que eu estou dizendo, e aí eu não vou contar, não vou contar coisa boa que eu não tenho, toda a vida eu fui uma pessoa que não, toda a vida eu vi, a minha vida é assim, é assim. Não, mas sabe o que eu te digo, você tem, você tem a maior riqueza do mundo, é saúde, sabe? Tempo que eu não me entendi, nunca vi falar que o Márcio Goro estivesse no hospital, gente, nunca foi no hospital, graças a Deus, assim, para adoecer, eu acho que isso que você faz todo dia, a sua luta, a sua garra, isso aí é saúde, e é a coisa melhor que a gente tem, você pode estar numa casinha simples dessa, vivendo uma vida dessa, mas por quê? Porque você tem saúde, viu? Não, e eu agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora, eu tenho minha coragem e minha esposa, assim mesmo, graças a Deus, por lutar e trabalhar e tudo, eu dou graças a Deus, a Deus. Pois é, pois é isso aí, como é? A riqueza limpa da gente é ter a saúde, paz, consciência limpa, uma coisa que você tem muito também, que faz você ter muita saúde e esforço, cabeça erguida, é consciência limpa de nunca ter feito alguma coisa errada no mundo, assim, tipo, gente, ela é muito religiosa, católica, né, e ela, ela, é, ela reza sozinha, ela é filha de um casal que todo dia tinha que rezar, né, comadre? É, comadre, tia Rodrigo, tia Neném. Aqui, ou que eles estejam, ou que não estejam, mas não, eu rezo ao filho. É, ela reza ao filho sozinha, gente, ela reza o texto, ela reza, ela reza sozinha, assim, isso quer dizer fé em Deus, e às vezes, comadre, Deus, às vezes não, Deus está te vendo todas as horas, é ele quem te livra, é ele quem te guarda, é ele quem te dá essa coragem, essa saúde, tudo, ele é quem te sustenta, viu? Pois é, pois então, vamos passar, deixa eu tomar meu café aquele jeito pra nós ir pra serra. Já vamos saindo aqui, né, pra serra, vamos à luta, meu Deus do céu, e aqui comadre, socorro, gente, eu não sei não, eu admiro muito a pessoa que tem essa coragem, meu pai eterno do céu, comadre, não tem nenhum bacurinha aqui, não tem mais porco, não? Pô, meu Deus, aí é um cachorro, é dos meninos, tem uma cachorrinha, pois é, minha filha, gente do céu, comadre, quando chegar nas ladeiras, tu vai ter que ir devagar, porque o caminho devagar nas ladeiras, olha, gente, gente, isso é todo dia que ela faz isso, né, só, ela só não vai pra serra se não tiver precisão, sabe? Olha, comadre, essas galinhas tudo é tua, ó, aqui é bom porque aqui é solto, né? Ó, gente, olha que coisa mais linda. Música Gente, aqui nós já vamos na estrada, gente, eu não vou, eu vou pausar aqui um pouco, porque já tô começando a ficar cansada, ela não cansa, gente. Não, mas vamos ali, gente, senão não chega lá, o sol esquenta demais, comadre. Não, mas não é quando eu vou sozinha aqui, sozinha não, mas dois, minha senhora, mas eu, eu ando é ligeiro, agora quando eu, eu, já vou mais devagar. Comadre? Mas quando eu vou só o sol yo ando, eu, ainda faço isso, porque eu digo, no caminzinho, ó, que quando chega daqui lá pra frente, mas mais devagar, né? Comadre, tu sentou nas pernas? Eu sinto, mas ela tá dormindo não. Mas aguenta, né? Assim, quando vai subindo? Quando eu vou subindo. Sinto, sinto. Tu sente dor nas costas? Tu sente dor em algum canto? Não, eu não sinto a dor. Gente do céu. Eu não me levanto, tu fica com todo mundo, eu me espreguiça, vai embora. Ih, é? É, eu estou acolhendo, não é? Ai, meu Deus, gente. Aí vai ali por dentro, vai e se parece. Mas minha mãe era desse jeito que eu morava aqui. Mas aí depois a gente está acostumado com... Eu vou falar assim, com a vida boa, né? Não andar mais a pé, só andar de moto ou carro. É mesmo, é que nem você, que agora não andam mais bem a pé. Mas eu queria andar a pé, mas não aguento mais. Mas não é onde está, né? É. Eu fico sem ar, minha filha. Eu não, eu não. Tem dia que a gente não ia ficar mais pra cá, só queria ir mais pra cá. É. Eu sou desse jeito. É, né? Eu sou desse jeito. Tem dia que eu amanheço mais cansada. Mas tem dia que eu amanheço mais... Com mais coragem. Aí chegou a... Pois é. Ó, meu Deus. Comandante, eu vou pausar, porque... Ó, gente. Ó, nós vamos subir ali, viu? Vamos subir ali naquele morro. O sol já está brilhando lá. É, vai eu com uma socorro e com uma Terezinha. Eu, mas com uma Terezinha, sempre já andemos, né? É, com uma... Subi a serra, minha gente do céu. Hoje, acho que... Uma Terezinha está... Acho que, deixa eu ver, acho que está com uns 35 anos que eu subi aquela serra de pé. Tá, tá sim. Tá, por aí. E já estou aqui ofegando, gente. Eu vou pausar. Deixar para... Mas vamos subir. É... Estou bem pensando, minha filha. Você não vai aguentar chegar lá, não, viu? Você vai ver. Eu aguento, comando. Eu aguento, porque eu sou... Eu sou teimosa, minha filha. As pernas dizendo, tu não vai. E eu dizendo, vou. Vamos dar uma andada aqui. Gente, estou indo, com uma socorro. Já vai. Deu uns 17 minutos que a gente saiu de casa. Olha, a gente está ali onde nós vamos subir. Viu? Quando eu chego nesse caminho aqui, me deu uma vontade de mostrar. Me deu uma emoção, assim, por dentro. Um arrocho. Sabe? Porque era nesses caminhinhos que a gente passava junto com o meu pai. Antigamente, por essas horas. Essas terras aqui eram da gente, sabe? Que eram de meu pai aqui. Aqui nessas roças aqui, ele tinha gado. A gente criou muito oveia. Sabe? E... Chegando aqui, a emoção corre soa. A gente criou muito o que a gente vai fazer. Essa roça aqui, Matrezinha, era minha, não era essa aqui que a gente tocou fogo na broca, que nem é a história, e incendiou a cerca lá, sabe, ia passar para as roças de Cumpara, velho. Ó dia de sofrimento, meu Pai do Céu. Aqui, nesse aqui, ó, nesse altinho aqui, Matrezinha, nesse altinho aqui, eu levei, acho que umas três quedas, vou botar assim. Esse muzeiro aí, ó, onde a gente botava a cabaça ali embaixo, é, e eu levei umas três quedas com mói de vara nas costas, tirando de dentro da broca para poder queimar. Isso é depois de casada, viu? Lá em cima tem uns animais. Isso era muito trabalho, sabe? Gente, ó, nós vamos se viacular, viu? Gente, ali, tudo é cancão, viu? Eles estão acuando nós, ó. Favoaram. É muito cancão que tem aqui no caminho, sabe? Eles acuam a gente. Comado, peraí, não aguento não. Gente, eu vou sentar uma horinha aqui. Passar meu pau de levo. Comado, eu não aguento levar, não. E é. Gente, aí chega aqui, tira a lenha para chegar lá, acender o fogo. Ó, meu Pai do Céu, eu não aguento, não. Imagina que eu não aguento subir nem de a pé, sem levar nada. E quando vai para casa desse jeito também. E é, Kumara, quando vai para casa ainda leva outro pau. Está muito claro para aí, Patrezinha. Ó, gente. É guerreira, mas vocês acham que aí... Ela acha que é uma vida ruim? Não. Para ela, isso é normal. Essa é a normalidade da vida para ela, sabe? Ela não se reclama. Ela enfrenta isso, gente, com a fé. Uma paciência que eu não... Tem hora que eu fico olhando. Será se... É... Se com mais socorro é de ferro, né? Porque vocês não imaginam, vocês não têm ideia. O que essa mulher, ela sofre... Para trabalhar, para ela, não é sofrimento não, viu? Para... Essa subida para a serra, esse trabalho dela... Aqui, para ela, é... É... É honra, tá? Para ela, isso aqui é... Ela só tem que agradecer a Deus por fazer isso. Eu vou levar na lenha para nós... Comadre, você tem certeza que todo dia, você leva um pau de lenha para... Quando eu for... Quando eu subo, eu levo um pau de lenha para o pé de terra, até eu cozinhar o lenha para a lenha da terra. É fácil, comadre. Eu deixo no fogo lá, debaixo da panela, porque a lenha é melhor. Para mim, para a roça trabalhar, né? Para ver quando eu chego, ainda estão as brasas boas, porque ela é boa. E as da serra é fracinha. Mas aí, é desse jeito. A minha luta e a minha vida. Gente, é isso, mãe! É... Eu, se nós... Chega lá... Estou acostumada aqui nessa estradinha aqui... Eu não penso em... Não penso em nada. Não tenho medo disso. Pô, tem armas. Não tenho medo de armas. Não tenho medo de onça, que não tem. Eu só vou me lembrando de Deus, Nossa Senhora. Fico com vontade de chegar para eu ir para a roça. Chega lá, botar de comer no fogo... E quando acabar, se o pente estiver grudado, lavar, botar de comer no fogo e para trabalhar. Onde eu estou na roça, as marias. Se eu pudesse, eu me virava não sei quantas. Fazendo fogo e apanhando meu feijão. Ou limpando. Se for na limpa, é na limpa. Se for apanhando feijão, é apanhando feijão. Se for destocando, é destocando. Colhendo andu, milho, né? É, se for de pé. Se for quebrando o milho, é quebrando. Se for apanhando um barzinho de andu, é apanhando. Sempre estou vivendo com o disto de Deus, graças a Deus. Ô, comadre! Até o dia que Deus conseguiu. Gente, eu vou falar uma coisa. Não tá. Pode ainda ter alguém aí que duvide que com uma socorra faça isso. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês que conhecem ela, deixa aí um comentário para falar para quem não conhece o que é que essa mulher é. Porque eu jamais, gente, ia sair lá da ponta da serra para subir essa ladeira. Estou aqui que a roupa pode trouxer que caia mais de um litro de água. Eu jamais ia sair e fazer isso para mostrar uma mentira para vocês, viu? Isso vocês podem ter certeza. Então, quem tiver vendo esse vídeo, que conhece como é a socorra, conhece a garra dela, conhece a história dela. Por favor, deixe aí nos comentários se ela faz isso ou se eu estou inventando. Tá bom? Então, se alguém chamar, socorra, vai apanhar meu feijão, vai limpar minha mandioca, vai fazer alguma coisa assim, ela larga o dela e vai e faz, sabe? Todo mundo aqui conhece ela, sabe? O que eu estou contando hoje é a verdade, viu? Terá gente aí afora que imagina. Será que ainda existe gente para fazer isso? Até eu, há pouco tempo aí, eu achava que não existia, sabe? Que ninguém fazia mais esse caminhar aqui não. Ninguém andava mais aqui a pé não. Porque tem lá a ladeira boa, né? Eu sempre mostro aí passando de carro, né? Por lá passa todo mundo. Mas com a socorra ela não tem uma moto, com a socorra ela não tem um carro. Então, com a socorra ela não tem nenhum jegue. Então, para ela subir aqui, porque o trabalho dela é na serra, ela tem que subir a pé, gente. Ela tem que levar água quando lá não tem. Hoje ela não vai levando, porque tem na cisterna do meu cunhado. E aí 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 A Rosa, Socorro, Léo, Tadeu, Francisco Lucídio, acho que não lembro não Nunca passou não, ou passou Osana, lembra da unha, Osana, aqui, nesse caminho? Minhas irmãs, meus irmãos, olha só onde eu tô, sabe? Olha só onde eu tô, pra onde eu vou Tô no caminzinho que nós passamos, eu passava direto E tô indo pra serra, gente, de a pé Olha só, eu sempre tô cansada, tô ofegante mesmo Tô toda suada aqui, mas com muita emoção também, sabe? Passar aqui nesse caminho, né? Porque minha mãe passou muito aqui, gente Hoje ela não aguenta mais, minha mãe não faz mais isso com mais socorro Faz não, até pra caminhar no plano ela tá Passou muito, né? Meu pai, meu pai, gente do céu Meu pai subia aqui, ele nem suava, né? Ele subia também com coisa nas costas, inchada Foice, machado, se fosse o caso Tudo ele subia, não suava não Eu subi, gente, aqui Desse jeitinho que o mais socorro vai subindo Com a cabaça na cabeça Cheia d'água lá do sertão Pra chegar na serra, trabalhar E imagina como era que a gente ia trabalhar Se fosse hoje Eu chegar lá hoje Se fosse pra mim trabalhar Eu nunca trabalhava, não Não aguento, não Sabe? E com a socorra Ela é mais velha que eu, gente E ela faz isso aqui Ela faz isso aqui todo dia da semana Quase, quase todo dia Terá a semana que ela vai todos os dias Trabalhar é vida Pode ter certeza Né? Caminhar Peraí, comadre Deixa eu mostrar essa furna Tô acredito que eu tinha o maior medo dessa furna Aqui, gente, tem um buracão ali É, que o pessoal diz que tinha onça E outra coisa Lobisomem Eu achava que ali morava um lobisomem, sabe? Era só do que eu tinha medo, comadre Nessa estrada Aqui é a ladeira Agora nós vamos começar a subir Se Deus quiser, nós vamos já e se não dá certo Olha o meu pai Deus quiser, aqui A madrinha que eu... Eu já tenho pedido um... Me dê... Um trouxa na cabeça Pois vai devagar, comadre Vai devagar que eu não aguento subir de uma vez, irmão Me dê esse baldo Dá o baldo com uma atrezinha, vai Me dê esse baldo Bota o baldo, deixa o baldo aí Que eu vou pegar Eu vou aqui devagar porque é com você É, se fosse tudo, eu já estava lá Duas horas atrás, hein? É, duas que eu já estava lá em cima Gente, isso aqui nós chamava de pente De pente, nós passava aqui Olha As coisinhas do caminho da serra Aqui ela desce de coca com as trouxas, né? Ô meu pai Comari, você ainda rela a mandioca e faz o beiju Não está tendo não Agora eu não estou tendo Porque eu não estou tendo, né? Hum Agora, mas quando tem eu cuida reno Gente Muita emoção A emoção corre solta, sabe? Seladeira Que eu achei que nunca mais eu ia subir nela Mas não é porque não pudesse Não quisesse É porque eu sempre achei difícil, né? Porque ninguém passa mais aqui Eu achei que não tinha mais caminho por aqui Esse caminho é de comar de socorro, gente É o caminho que comar de socorro Só para passar por mim Para trabalhar Olha só, dona Iven, gente É tipo subir para o céu Sabe? Não lembro mais Me diz aí se eu estou perto Estou pertinho Vamos subir? Vamos subir quantos topos ainda? Eu lembro que a gente subia um Depois subia outro Ah, mais alto ainda Comadre Comadre Isso aqui era quando os animais andavam Que faziam essas escadinhas, gente Isso aqui era do casco dos regues Dos cavalos, dos burros Fazia essas escadinhas, ó Tá vendo? Aqui Você é divanete E aí subia algum animal com carga Subia Subia Pois é Cansei É, comadre Às vezes tinha gente que Meu pai sempre ajudava, sabe? Chegava nos altos Ele pegava no lado do outro Na anca e ajudava o jegue a subir Mas tinha gente que metia A cipó no jegue Por o chim subir E se o povo daqui da serra Só bebia quando ia pegar água Lá no sertão Lá no acerto, né? Era, comadre Tinha Era de noite É E no tempo que era na cacimba, comadre Tinha que descer de noite Esperar minar Pra encher a zanquinha Gente, lá no sertão Donde a gente saiu Pra fazer todo esse trajeto aqui, né? Banhar, cozinhar Era tudo, tudo Não é à toa que tinha gente Passava oito dias sem tomar um banho, gente Não é porque não quisesse, não É porque não tinha água Como é, comadre? Dormia nem banhava Não banhava, não Se banhasse, ficava com cedo, né, comadre? No outro dia Não podia cozinhar o feijão Aqui, aqui, aqui Era os animais aqui É Gente Era mesmo Finada Maria José, né? É Tua sogra, né, comadre? Era outra negra corajosa Gente O camisinho do Igeg Do mesmo jeito, viu? Eles fizeram a escadinha Na Na ladeira É Aquele Igeg Que subia aqui Já morreram Tudo Até as pessoas Quer dizer, comadre Você faz o que o Igeg fazia antigamente Você sobe com as coisas E desce com as coisas Ai meu Deus Ai é o top mais ruim, é? É Olha só, gente Eu já tinha esquecido Gente Eu tô empanhando ela Porque Se fosse ela só Ela já tava lá Há muitos tempos Já tinha Até feito o café Já tinha feito o almoço Comadre É hoje que eu tô descobrindo Que eu tô velha É comadre É comadre É o costume, né? Comadre Socorro Se fosse velha Se tu era mais velha Que eu Tu Não subia mais É porque É Pronto Comadre Estou conhecendo que nós já subimos Já? Graças a Deus Ô senhor Ô senhor da glória Obrigada senhor É comadre É comadre É comadre Comadre Ô senhor Obrigada pai É comadre É comadre É comadre É comadre Tem algum dormindo aqui? Minha Cé Rapaz Cadê o café? Tá feito Tá feito? Aqui nós já cheguemos aqui na serra dela É Graças a Deus Comadre Ali tem uma casinha também, né? Aquela ali é de bloco Ó Juniel E aí? Deus te abençoe Tá tudo bem mesmo? Cadê o café acaba? O café tá feito ali Tá mesmo? Tá bebido Pois tá bom Essa aqui é a casinha gente Que ela guarda feijão Ali tem uma carroça A realidade de não ter Não tá bem cheinha aqui gente É a dificuldade por água Né? E a terra boa também E aqui essa terra tem que trazer de longe Pra poder fazer Trazer de perto da ladeira Pra poder tampar esses buracos, né? Porque a terra aqui É muito areia, sabe? Não segura Pra ser casa de Itaipa Tem que ser barro, sabe? E por isso que ela A dificuldade de água E a dificuldade de barro também, sabe? Cimento ninguém se fala, né? Mas aí graças a Deus, né? Ela vai contar aqui a história da outra casinha Que, né? Que essa aqui Ou com uma De que coisa mais 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 boa Quando a gente chegar aqui em cima, né? Ó, gente Por dentro também É tão boinha a casinha dela aqui E o fogo tá aceso mesmo Puxa aqui, comadre Esse aqui é feijão, é? É Ainda é feijão? É feijão Meu Deus, não tá coçando não, não, comadre? Deixa aí mesmo Pode deixar Puxa a lona É pra tu puxar a lona Pra eu mostrar Ainda tem feijão pra bater, gente Isso aqui você cata Cada bajinha que tiver lá no pé, né? Comadre Você não estrói um caroço É assim mesmo Eu acredito, comadre Por isso que eu não sei Eu já bati, comadre Eu sei Bati, bati, sacudi Tu mesmo bateu com cacete mesmo, né? Bati com cacete É, gente Essa aí tu não tem que bater Porque não presta nem pra debuiar, né? E tem que não tem pra debuiar na mão Pois é, eu mais vou bater aí, né? É, isso aí, comadre Deixa eu mostrar mais aqui um pouco, gente Aqui tá as coisinhas Os baldes Sabe? Aqui é a casinha dela Aqui na serra Ela bebe mais aqui na serra Do que lá no sertão Ela mesma falou que Olha o tamanho do pote Ela disse que Acha muito melhor aqui E é mesmo, como a sua cortou Acredita que aqui é melhor Do que lá no sertão? É, né? É, minha filha A coisa aqui é outra Juniel, você já botou o feijão no fogo? Não, as panela tá limpinhas, gente Vem botar o feijão no fogo, acaba Olha o foguinho aceso Gente do céu Pois é Aqui é o banquinho, né, comadre? É Então tá bom Vamos sentar pra nós Cadê comadre, comadre, esse nosso merenda? Agora vamos tomar café, gente Pra nós continuar a história Eita comadre, socorra Então aqui é a serrinha que você trabalha Comadre, usando o tão seco, né? Mas é porque Eu apanhei as bajinhas que tinha Comadre, eu apanhei, né? Vamos lá na casinha, né? Pra tu contar a história Vai contando logo a história dessa casinha Pois é, essa casinha aí, minha filha A gente levantou ela com sacrifício, né? Assim que o menino quer mais viver aqui Aí eu digo, meu filho, batalha Aí vai comprar, ia comprando as coisinhas E botando e tudo E ele tinha aquele interesse E pegava uma coisinha da roça Que a gente tirava, né? Uma coisinha É Vendia e ajeitava E aí eu dizia Eu não achei fé em Deus Mas aí não foi terminada ainda Comadre Eu sei Pois abre pra nós ver Como é que tá comadre Pois é Eu tinha uma fetinha Mesmo uma motinha, né? Pra gente Vendeu Comadre, comadre Pois é, minha filha Aí ele tinha eu dizendo Meu filho, não venda não Que a gente Deus vai mostrar o mês, Juninho Pra gente votar Não, mas eu vou vender Pois é Quando acabar foi, vendeu Aí, minha filha Mas é assim mesmo É, é Deus ajudando que ele entre na firma No chão Ele compra outra, né? Deus abençoe É Vai dar certo Aí foi assim Aí é Mi, né? É Que foi tirada Madre do céu É assim Mi Mi você tem pra sua galinha, minha filha Tem, tem E aí Comadre, aqui na serra já tem energia, não tem? Tem Tem Ô, comadre Por isso que tu acha bom aqui na serra, mulher Pois é Ô, mulher Aqui tá bom demais, comadre Eu achando que Eu ainda não tinha vindo aqui Depois que tu tem essa casinha, não Comadre Pois é Tá tudo por acabar, né? Esse saco aqui também é milho ou é feijão? É É paia É paia É paia Ele bota aqui pra botar o... Uhum Hein, tu já tá fazendo um fogãozinho, comadre? Fez Ô Já foi feita aí Aqui a outra porta ainda tá aqui pra sentar, né? Essa aqui é uma porta usada É usada Pra sentar aqui Uhum Ai, não tem porta aqui, não Ele Aí aqui já foi Ó, gente, é no chão Não, mas é devagar que termina, viu? Tudo é devagarzinho, mas tudo é com mais coisinha mesmo, né? Pois é Uma coisinha da roça Que a gente vende Ou de uma mandioquinha Ou de uma coisinha qualquer De uma galinha que vende Tudo ajuda, né? É Tu já me falou que Quando não tem água na cisterna Com o pai do pedido Tu traz o sertão, né? É, quando não tem água na... E quando é pra fazer uma obra dessa aqui? Pra fazer esse... Um... Sentar um bloco desse A gente... A gente pede o vereador Um pipa d'água Ah, ele ajuda? Ajuda Ah, sim Eu coloco ali na cisterna, né? Uhum Na cisterna ali de... De compasso ali Que é irmão meu Que se não fosse aquela cisterna dele ali Meu Deus do céu Não sei nem o que era que era de cêna Nossa Senhora do céu E quando não tem água lá Você traz o sertão? Pois é Aí quando não tem A gente traz assim do sertão, né? Ah, meu Deus Aí vai e coloca lá Se a água Aí vai fazer o trabalho, né? Eu sei Quando seca Que não tem mais Se a gente não quiser A gente faz um esforço Paga um pico d'água E bota pra poder fazer É, né? Pra poder fazer É mesmo, minha filha Porque é difícil, né? E... Tu não tem cisterna quente Ah, aqui tem um banheirinho, né? Comara Oh, minha filha Que benção Meu Deus Vai ficar tão boinha Com a socorro Agora fiquei feliz, mulher Olha, gente Essa roça aqui É dela, viu? As torres já estão bem lá Também com a socorro Que faz prazer Trabalhar nessa terra Viu, minha irmã? O que eu quero te dizer, comara É que você é uma guerreira Gente, a casa do... Para o Espírito Mas com a Terezinha Fica bem lá Casinha longe É de lá que ela traz água Na cabeça Né? Comade É bom aqui Já tem energia Aqui vai ser muito bom Tu morar aqui Tu não tem plano De passar pra cá direto, né? Dou aqui a casa Que ninguém a gente Nem terminou ainda, né? É Eu digo Meu filho, tenha paciência Meu filho Que um dia nós consegue Um dia nós... Um dia nós consegue, meu filho Se Deus quiser Terminar de ajeitar E um dia nós consegue Ainda nós Um dia ainda fazer Uma cisterninha Com fé em Deus Eu fico com fé em Deus Coragem E a garra que você tem Pode ter certeza Eu sempre dou esperança a eles, né? É, sim Não, meu filho Vamos ter fé em Deus Que um dia nós consegue Que Deus mostre o meio Mostra, sim Mostra o meio pra tudo E aí a gente tem fé Um dia a gente consegue Mário, pois, Barraí Deixa eu te falar uma coisa, viu? Não tem, mas um dia Se Deus... Um dia vai ter É fé, coragem E garra É... Hoje, Kumari Deixa eu te falar Eu saí da ponta da serra Tu sabe que é longe, né? Subi essa ladeira Junto contigo Mostrando a tua garra A tua história É... Porque eu quero dizer A todo mundo Que eu jamais Tiro do meu tempo Pra fazer uma... Uma caminhada dessa Se fosse uma mentira Se fosse uma mentira Sabe? Quem mora na região Que conhecer Socorro a Rodrigues Sabe que a garra dela É essa, viu? É lutadeira É... É... Trabalhadeira Tanto na roça dela Ela como na roça dos outros Sabe? Ela não se escora Gente, não tem dia O dia que ela aguarda É o domingo Né? Kumari Socorro Mas todo dia Ela tá nessa luta Ela sobe, gente Com certeza Eu quase fico sem fogo Pra subir essa ladeira E ela sobe Com as coisas na cabeça E desce com as trouxas na cabeça Então Kumari Socorro Hoje eu tô aqui Mostrando a tua história Sabe? Pra te dizer Que tem um canal aí Enigmas, Histórias e Contos Que tá junto com o Ponta da Serra E hoje eu tô aqui pra dizer Que o Enigmas, Histórias e Contos Junto com o Ponta da Serra Vai te dar uma cisterna Aqui em cima da serra? Não acredito, Kumari Socorro É verdade Ô, eu não acredito não Que você E como você não me falou Nós vem esse tempo todinho Kumari Socorro E tu não falou Tu acha que eu ia falar Pra perder a graça? Pra me pegar Deu de surpresa desse jeito Só Deus mesmo Só tem Deus Pra pagar E agradecer muito A essa pessoa O nome dele é É Francisco Coelho Sabe? Ele tem o canal Enigmas, Histórias e Contos É O Enigmas, Histórias e Contos O Ponta da Serra Porque eu sei que Deus vai iluminar Essa pessoa Dar tudo de bom na vida dele Com toda a família dele Porque eu não tinha essa condição De eu fazer essa cisterna Tão cedo aqui não Pois é isso Pois é Ah, Maria Fico muito satisfeita Fico muito alegre Só Deus vai abençoar ele Com tudo de bom na vida dele Com certeza Pois é E eu Eu não estou nem acreditando Não estou nem acreditando Vai, Kumara Você vai ter sua cisterna Viu? Pode contar na certeza Deixa eu te dizer uma coisa A pessoa está de longe E quando acabar Vai E a gente ganhar uma coisa aqui Só essa pessoa Pode ser de Deus É Ele é uma pessoa abençoada Pode ter certeza Abençoada por Deus E aí quando acabar De dar uma cisterna Dessa a você É E a pessoa Não sei não Só como é que não é Que só o atleta Quero contar O meu pleno é lá Pois é, mulher Não precisa mais Da gente aí Na fulana De ficar certo Para um agulado Com certeza, minha irmã Para a gente lutar E tudo Como é tão bom Imagina aí Você vai ser o dia Com sua aguinha aí Minha filha Imagina aí Porque eu Aguo as coisinhas Não, tem que levantar Na madrugada Para ir pegar água lá Para poder fazer o café Para ir ver água Para cozinhar Porque o pipa d'água Você vai conseguir Você sempre vai conseguir Aí o menino Vai para o galão E traz E aí eu digo Ó meu filho Tem cuidado Na cisterna que é alheia A gente tem que lutar Com as coisas direito É Eu faço a cisterna ali Do irmão Do irmão Eu não sei Não sei não Que a gente não tem Eu estou contando Fazer um assílio Leger É minha filha Trazer Me dá essa cisterna Só tem Deus Só tem Deus Em Nossa Senhora Para pagar ele Para dar tudo de bom Na vida dele Muitos anos de vida E saúde De paz e felicidade A ele E a você Que vem com essa jornada Para conhecer ele Só tem Deus É Deus Vai dar recompensa sim Vai dar recompensa a ele Tudo de bom Na vida dele Pois é E ele também Ele também Nem sabe o quanto Ela fica tão agradecida É Mais agradecida Que eu Fico muito feliz Todo mundo Não é com a Maria Porque é com a Maria Eu vejo o sofrimento Dessa pessoa Ela é muito sofrida Ela é cunhada minha E eu vejo A Maria Ela é tão carajosa Com a Maria Porque ela é nessa luta Toda Mas se você chamar Como lá em casa Eu tenho ela aqui Não é porque Essa cunhada minha não Mas ela Ela faz as coisas Para mim Como se eu fosse uma pessoa Que não pudesse fazer Que ela chega lá em casa Ela vai ter meu Ela me ajuda muito Vai ter meu Vai dar roupa minha Ela faz de tudo Ela me ajuda Em tudo por tudo E ajuda Ela é corajosa É corajosa Eu sei que quando mata Bicho lá Ela é quem trata fato Ela é quem age Estou chorando Emocionada Porque ela vai receber Vai ser uma bênção Vai ser uma bênção Vai ser uma bênção Pode ter certeza Que já está recebida E eles também Me ajudam também É Não, aqui é assim É uma mão lavando a outra É, pois é Só Deus vai dar recompensa Deus vai dar A essa pessoa A esse Pois é Ele vai lutar muitos anos de vida Saúde e paz Força e coragem Para mim é um prazer Fazer isso com a Maria Eu não tenho Há condições Mas tenha uma coragem Eu enfrento qualquer uma coisa Para mim ver Sabe É aquela pessoa mesmo Que merece Você é muito merecedora Com a sua cor Quando eu me entendi Você já tinha essa garra Ela é muito trabalhadora Eu fico tão feliz Tão feliz por ela Só Deus é quem sabe O quanto eu fico Eu sei Porque eu vejo o sofrimento Dessa pessoa Eu vejo o quanto ela luta O quanto ela sofre E não se martize Ela não se reclama De nada Ela não reclama Pode faltar É simples Essa pessoa é simples Ela é uma simplicidade Pois é comadre Aí você manda Cavar o buraco Viu Qualquer coisa Você fala comigo E nós vamos Se falando Gente É um vídeo Muito comprido Eu vou encerrar Por aqui Hoje eu só quero Agradecer Obrigada Francisco Coelho Canal Enigmas Histórias e Contos Gente Entra lá Deixa um joinha Compartilham Ajudem Por favor Vamos ajudar O pouco que a gente Pode retribuir Entrando no canal dele Ele não faz isso Em troca Eu sempre deixo Bem claro Porque ele é uma pessoa Que tem um coração bom Ele é uma pessoa Que sempre está ajudando Muita gente As pessoas necessitadas mesmo E Então ele Está dando Essa cisterna Era para a pessoa Que merecer Comadre Você é a pessoa Merecedora Então É isso aí Você ganhou A cisterna De 16 mil litros Dois pipas de água Para quando você Fizer Aqui Botar as calhas Aqui Que a gente Conhece Para o bica E encher E Você escolhe O canto da cisterna Você escolhe tudo E depois eu mando A metragem Para você E É isso aí Francisco Coelho Deus te abençoe Muito Com muita saúde E paz Deus vai lhe dar Em dobro Em dobro Tudo o que você faz Para as pessoas Que precisam É verdade E principalmente Para uma pessoa Dessa Porque Essa história Não é mentira Essa história É real É real mesmo Quem conhecer Tchau todos Fica com Deus Quem conhecer Com mais socorro Aí Que souber Que não é desse jeito Pode falar Agora Agora Todo mundo Que conhece Ela de verdade Sabe Que é isso A vida dela É essa Agradeço Muito A ele Francisco Coelho O canal É Enigmas Histórias E conto Depois Depois Eu vou mandar Para Juniel Que Juniel Quem tem telefone Mas você não tem Telefone Eu agradeço Muito Muito A ele Ter mandado Mandar Essa cisterna Eu ganhei Essa cisterna Por ele Agradeço Muito A Deus Que Deus Dê a ele Muito Felicidade Muito Eu fico Muito Muito Agradecida Eu sei Graças a Deus De Deus Que vai ganhar Um sustento Que eu Porque eu Não tinha As condições De fazer Se Deus quiser Já ganhou Deus o abençoe Porque ele é Uma pessoa De Deus É mesmo Das pessoas Necessitadas Que já conhecem E agora Eu estou Sabendo Pois é Ele é O cara De coração Bom Muitas vezes Eu acho Que ele é Um anjo Que apareceu Aqui Sabe Está sempre Rente comigo Ajudando Com ele Com tudo De bom Na vida Dele Com tudo Que é dele Se Deus quiser No dia Que elas Foram Fazer A cisterna Delas Deus quiser Nós estamos Aqui Rente Todo mundo Não é Graças a Deus Vou dar uma força Para elas É isso Eu agradeço A todos Eu estou Muito Grata Com uma coisa Dessa É É isso Que É isso Que me Cativa Mais Sabe Essa união Sabe É Com uma Terezinha É casada Com o irmão dela Né O padre É irmão que mais socorro Gente Eu tenho Com uma Terezinha Que nem uma irmã É Isso É o que Me dá Muita satisfação Porque Gente A união Faz a força Sabe E Essa união De vocês Aliás Da comunidade Eva Moura Gente É É um lugar Que eu me sinto bem É um lugar Que faz bem Para todo mundo Ali a gente Sente união A gente Sente paz Naquele lugar Ali É um pessoal Que sempre está Rente com tudo É Eu admiro muito Eu gosto muito Desse lugar ali Não é à toa Que eu saio lá Da ponta da serra E venho Ficar no Piauí Porque é bom ali Sabe É um pessoal Que ainda sabe O que é Paz Ainda sabe O que é A união Ainda sabe O que é É Ajudar um ao outro Sabe Isso é muito bom Então é isso aí Se vocês deixarem Eu converso O dia todinho Mas Vou encerrar por aqui Meu muito obrigada Francisco Coelho Deus te abençoe sempre E Tamo junto Que Deus nos abençoe Mas socorra Um beijo Até o dia da cisterna Com o Mário Socorro Com o Mário Terezinha Vamos descer juntos Né É Vamos descer juntos Pois é Pois é Então fica com Deus Tchau Pois é É isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe A nós todos Com muita paz e saúde Beijo no coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E tudo de bom E aí E aí Legenda Adriana Zanotto